ela tá quase pera quem aí quem aí pediu vídeo comprando exatamente o mesmo que a pessoa da frente comprou na papelaria assim tô indo pra papelaria fazer isso se você perdeu eu gravei um vídeo muito parecido só que você tem um mercado então clique aqui se você pedir esse vídeo bora estourar esse botão de likes tô continuando essa série de vídeos porque vocês estão arrasando clicando muito em gostei comentando muito então já deixa o seu pedido para o próximo vídeo desse estado esse estilo porque se vocês pedirem muito eu vou fazer mais eu vou bem louco eu acho que esse é um dos vídeos que eu mais tô ansiosa vocês sabem o quanto eu amo papelaria não chega de babá e bora lá eu só queria dar um pequeno aviso esses vídeos não estão saindo barato então gente clique no gostei compartilhem com as amigas os amigos e assistam os anúncios que é para eu poder pagar essas minhas dívidas já chegamos aqui no shopping e encontramos a papelaria a gente vai na calunga mesmo é uma loja hora que a gente sempre vem gravar essas coisas vai dar tudo certo assim espero tchau e já tá aqui com a gopro na mão vamos ver se vai ter alguém né comprando essas horas qual delas eu acho que era esse daqui ó branquinha com três quanto que é senhor amado 19 e 70 ok vamos para o próximo corredor esse aqui não é literalmente primeiro né mas eu vim aqui eu vi alguém que eu já vim correndo olha eu acho que a gente vai ter que procurar os corredores que tem pessoas porque tá quase vazio hoje aqui tem pra etiqueta de pequenininha pra preencher e colar sabe a galera tá quase perto do do da ombro da loja que não estão entendendo é tão vermelho um azul preto Era vermelho ou rosa? Vem 50 unidades em Calaúna Vamos lá Ela tá com um globo na mão Ela vem com o corredor que é esse globo Porque daí o corredor que ela pegou o globo A gente já elimina, entendeu? Vamos ver aqui Onde é? Aqui, ó Era esse daqui, viu? Gente, vamos ter um globo em casa Uhul Bom, ó Tá vazio esse corredor Vamos procurar corredor com pessoas Ai, que bonitinho esse de estrelinha Com uma sozinha Azul assim, será? Vamos pra outra Bom, pasta já pegamos O que mais que a gente precisa? Disfarçadamente 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 É tipo um desse, ó Vamos ver se algum outro corredor que a gente não foi ainda A gente tem que cuidar Que as pessoas não marguem A gente não percebeu Não, não A gente tem poucas pessoas, né? A gente tá igual dois Dois doidos A gente tem que cuidar A gente tem que cuidar será que ela vai gostar desse aqui amor dois mil anos depois ops são duas que a gente precisa eu quero sair com o meu amor ela viu que a gente estava pegando quando a gente acha quando a gente está dizendo é culpa dessas pessoas indecisas eu não quero que a gente tenha não quero que a gente tenha eu não quero que a gente tenha Eu tava me escondendo, eu tô fugindo das meninas Porque eu procurei a capa exatamente igual e elas estavam lá ainda Eu saí correndo, porque elas devem ter me achado uma louca Porque eu peguei igual, tipo assim, uma invejosa, sabe? Você tá, tipo, você tá ficando, tipo, passando um nível absurdo já Só que esse daqui era o único que tinha, ele tá meio... Mas esse é igualzinho? É, igualzinho, né? É, não é? Tá, agora a gente vai pros outros corredores, que a gente ainda não foi Olha quanta coisa já tem Já tem muita coisa, deixa eu deixar o contrário pra menina não ver que eu peguei igual A moça tá lá na frente e eu vejo assim, né? Ela tá escolhendo qual que é o melhor tamanho Eu escolhi qual é a minha senha É moldura Ah, é, é isso aí Meu Deus, eu não vou... Não, ela tá na dúvida adequada, né? Agora ela te livre dentro a foto pra saber qual que é o tamanho da moldura Entendeu? Você é indecisa, amiga? Não, imagina Não, imagina Ai, ela tá... Não, imagina Não, imagina Não, imagina Nossa, é uma senhora Vai, olha E aí, qual era? Acho que é daquele, não? Não tem mais. E agora ela levou o último. Olha, eu vou usar um pequeno desse aqui. Tá. Um desse e o outro. Vou ter que levar esse outro aqui, ó, que é maior. Cabe uma folha 4. Acho que vai ter que ser assim, né? Porque ela viu o último. É, né? Fechou aqui desse corredor. Será que a gente precisa de mais um desse aqui ou não? Papel crepão, papel crepão. Tchau. 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 Quatro que tal na escola? Dessa? Essa? Uma ou duas? Duas. Vamos pagar pra ver quanto deu essa conta e daí a gente vê certinho tudo que a gente comprou em casa, beleza? E a conta é de R$241,30. Deu mais caro que o mercado, gente. A gente pegou muito mais coisas na real do que no mercado, eu acho. Que acha? Eu acho que a gente foi meio sem frio. Essa vez eu acho que a gente foi mais voltada das outras vezes. Ah, eu achei que foi bem legal. Só que eu cheguei à conclusão que as pessoas compram coisas muito chatas na papelaria. Elas não são legais. De comprar coisas divertidas. Comprar coisas nada a ver, né? É. Você não vai na papelaria ou não vai. Nossa, seria muito mais legal se alguém, assim, tipo, viciado em papelaria viesse antes de mim, né? Eu ia me realizar. Bom, gente. Tô aqui com tudo que foi comprado na papelaria. A Charlene tá aqui, ó. Querendo que eu jogue o bichinho pra ela buscar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E como tem muita coisa que eu não vou usar, Ah, eu vou presentear uma de vocês. Então vai ter coisas, não só que eu comprei hoje, mas algumas coisas que eu tenho guardado também pra presentear uma de vocês. Aproveitar que tá voltando as aulas, né? Agora das férias de junho, junho, não sei direito. Mas é bem fácil participar. Assiste até o final que vocês vão entender. Bom, então teve aquela mulher doida que comprou mil papel crepom, né? O que será que ela vai fazer com isso? Ela vai pintar o cabelo. Quem aí pintava cabelo com papel crepom na adolescência? Eu tentei, só que meu cabelo era escuro e não pegava. Nunca tava certo. Temos aqui, ó, um globinho. Que bonitinho. Isso aqui é muito, muito útil, que é extensão. A gente sempre tá precisando aqui em casa. Então isso daqui vai ficar pra gente, porque é uma coisa que a gente usa real oficial. Três pacotes de envelope. Um preto, um azul e um vermelho. Né, Charlene? Você viu quanta coisa? Quanta coisa a gente comprou? Aí tem aqui uma pasta, uma pasta azul. Pasta sempre bom, sempre útil. Uma moldura de quadro. Essa daqui é tamanho A4 e essa daqui é tamanho normal. Um caderno que com certeza vai pra sorteio do Mickey. Isso aqui parece ser uma coisa inútil, mas acho que vai ser útil em algum dia aí da minha vida. São saquinhos plásticos que tem um negocinho com adesivo, sabe? Daí você tira e prende ele. É bem legal. O meu tá tentando entrar aqui dentro do saco. Tem um caderno de anotações preto básico. Pelo que eu vi, ele não tem linha, não tem nada. É muitas canetas. O cara comprou várias canetas. Tem caneta vermelha, tem caneta azul. São quatro canetas no total. Aí tem isso aqui que é muito útil. É fita dupla face. A gente sempre usa pra colar quadrinhos e tal. É mara, super prático. Tem duas dessas borrachas pretas da Faber-Castell. Eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia. Parece ser bem boa, né? Borracha super soft. Deve ser bem macia, apaga melhor, menos resíduo. Ah, que legal. Vou testar. Vou guardar uma pra mim pra eu testar. E outra eu vou colocar pro sorteio, pra vocês testarem também. E uma dessa daqui normal, ó. Macia, confortável e fácil de apagar. Aqui vem duas. Também da Faber-Castell. E é isso. Bom, agora se liga só no sorteio. Ó, pro sorteio eu separei um kit desses de carta, de 50. Algumas canetas, uma vermelha, uma azul. Uma daquela borracha preta. O caderno de anotação. O caderno do Mickey. E algumas coisinhas que eu tinha aqui separado pra sorteio também. Tem essa cola, um estojo, lápis de unicórnio, tem régua, tem post-it, tem... Eita, Shiva! Fazendo bagunça, né? Aí tem esse bloquinho aqui com coisas pra você anotar, pra fazer durante o dia. Tem essa aquarela aqui, ó, com 12 cores e pincéis. Tem canetas coloridas, tem lápis de cor, tem esse caderno que é pra desenho, olha só. Ele é todinho de desenho. E tem também um calendário da Hello Kitty muito legal, que eu nunca usei. Ele é do ano de 2019. Então eu vou dar pra uma de vocês também. E pra participar desse sorteio é muito simples. É só você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Vem fazer parte do bonde da Jana, que aqui tem sempre vídeo novo pra você. Clicar em gostei aqui nesse vídeo. E me seguir lá no Instagram, arroba janatafarel com dois Fs. Porque lá a gente consegue ficar mais próximas. Vocês conseguem me acompanhar no dia a dia, ver as minhas fotos, meu dia a dia. E comente aqui embaixo a hashtag quero ganhar esse kit. Do lado você coloca ou o seu arroba do Instagram ou o seu e-mail. Que é a forma que eu vou entrar em contato, caso você seja vencedora. Beleza? Então ó, valendo. O sorteio sai na próxima semana. E eu vou divulgar aqui nos stories do Instagram mesmo. Beleza? Combinado? Fechou? Então, um beijo. Se vocês querem mais vídeos assim, clique muito, muito, muito no gostei também. E comentem bastante aqui. Qual o próximo que vocês querem, tá? Beleza? Fechou? Beijos! Tchau! Tchau!